Música Olá vizinhos, boa noite! Boa tarde, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês diferente, né? Vou lavar meu carro e eu me desafiei a lavar ele com uma bacia de água. Vamos ver se vai dar pra gente lavar, a gente não, eu, né? Lavar e deixar o carro assim, vamos dizer assim, mais ou menos limpo, né? Vai ser uma bacia mais ou menos, a bacia mesmo foi ali, só que a medida dela é igual a essa daqui. Então cabe a mesma quantidade de água. Então eu vou tentar lavar o carro só com uma bacia d'água, né? Não sei se vai dar certo. E outra coisa, ele tem uns detalhezinhos de caneta que a minha filha arriscou. Foi hoje meu marido olhando e a gente pegou e viu esse detalhe. Não sei se eu vou conseguir tirar na lavagem, mas se eu não conseguir eu vou procurar alguma coisa na internet, né? No YouTube, sei lá o que, pra me tentar tirar a tinta de caneta da tintura do carro. E aí eu mostro pra vocês também. Detalhe, eu vou usar esse detergente IP aqui. Não tô fazendo propaganda, tá gente? Vou usar um detergente pra poder lavar o carro. Não vou lavar com salbão em pó porque vai ser mais difícil pra poder sair e tal, enxaguar. E é isso aí, vamos lá. E aí É isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 seu like, se inscreve no meu canal vai, eu acho que eu mereço um like porque eu tentei, né? e eu fiz o que eu pude fazer e saiu mais ou menos então é isso, agora eu vou realmente lavar o carro, né? porque meu maridinho pediu que eu lavasse o carro, eu não tenho costume de lavar o carro, eu acho que é a primeira vez que eu tô lavando um carro sozinha das outras vezes eu ajudava ele mas é jogando água então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau